É este o escravo? Sim. Mocamo, soube que encontraste um castal de prata na casa do Sr. Pereira. Foi ela, seu inquisidor. Ela que encontrou e deu pra eu. Mas você tinha que acusar eu, Jeromo. Eu não roubei nada, não. Deixa de lamura, esse escravo. Ninguém é a cabeça que roubou. Eu encontrei o castal num baú e mostrei pro Jeromo, que entregou pro conde que hoje eu amo dele. E o que foi feito do castal? Jeromo pegou de volta. Ó, Fátima. Ó, eu fiz isso pra salvar o castal. E eu devo dizer a verdade, porque eu tô parta de levar pancada nessa vida. Jeromo só entregou o castal em troca da minha liberdade, porque ele disse que corte eu. Castiga ele não, que ele não fez por má. Como é este castal? E é diferente. com sete braços, assim, ó. Curvado. É um castal judeu. São cristãos novos. Não há dúvidas. Senhor Conde, ajuda-me com destacamento para que possamos prender os cristãos novos. e eu saberei escrever aos meus superiores que dirão ao rei como vós ajudais a cumprir os ditames da fé. impreis... Não há dúvida. Não há dúvida. O que é um muo? Não há dúvida. Não há dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E eu não posso. Não. Eu ia te salvar o meu filho e devo escolher uma ou mais. Uma ou mais. E eu sei de onde está o meu dever, não é? Eu devo te salvar o meu filho e... a minha mulher. Se me agassa... Mas você sabe o quanto eu sinto ter que deixar mais você. O dever de morrer com a família vem em primeiro lugar. Eu nunca aceitaria que a senhora abandonasse minha irmã. Eu nunca aceitaria que a senhora abandonasse minha irmã. Depois foi com ela que se casou. Adeus, senhora Félix. Rezo por mim. Por minha mãe. E por meu pai. Depois precisaremos de toda a ajuda do mundo. Sobre, menina. Sobre. Sobre. Segura, menina. Segura, menina. Depois do amanhecer que sinto, tens ver minha sangue. Primeiro era um frio. Agora o sangramento aumentou. Deve ter sido um medicamento que tomei. O que fez com que algo só me pense dentro de mim. Eu levo o Vasco no palmo do burro. Depois há de ser uma longa jornada a pé, mãe. Eu espero o Vasco se recuperar. Os nego do quilombo há de ajudar a vós, mãe. Sinto-me tão fraca. Certamente é da falta de sangue. Eu creio que desde a queda, aquele que se rompeu em mim, nunca mais se concentrou. A culpa é minha. É minha por ter beijado o vosso marido. O que é? O que é? Falar de culpa agora, minha irmã. E de com ele. Açaí está! O quê? E de com ele. E cuidai do meu filho como se for o vosso. Eu sempre dizeste que o meu filho era vosso, por amor. Pois bem. Olha ele o amor que nunca mais poderei dar. Eu não posso acertar. Não hesiteis, minha irmã. Eu vos peço. Sinto-me fraca. Cada vez mais fraca. Sei que não tens forças para a fuga. Posso morrer um bocadinho. Aqui adiante eu fugir. E o meu filho ficar órfão no meio tão cedo. Parecia muito generosa. Sabia que tinha um coração tão bom, não é? Não se trata de bons criações, meu Félix. Sinto o amor de minha mãe pelo filho. Eu sei que o meu irmão vos ama tanto. Porque era um amor tão grande como o meu ao meu filho. Não fez. Um grupo de dragão está chegando. Antes você irá buscar as mulheres. É melhor se apressar. E, minha irmã, fazer isso por mim e pelo meu filho. Nunca irei te esquecer a bondade de vós me ser. Tira. Não, não. Vós a minha, agora despedimos-nos com amor. E Crude, seu filho, crescerá ouvindo sobre quem foi sua mãe. E saberá sobre a coragem que tiveste neste momento doloroso. Para vós, Deus adiante, ele será o vosso marido. Sei que seremos devolvidos a Portugal. E lá os judeus, como nós, já não têm a esperança de viver. Levai este castiçal. Para que o meu neto saiba a que o povo pertence. E que passe de neto para neto. Para que todos saibam onde estão suas raízes. Eu vou fazer que os vós me sigam e pedem. Eu prometo. Eu espero que consiga encontrar toda a felicidade deste mundo. Eu espero que o povo não vá me revelar. Eu espero que o povo pertence a quem... Eu espero que o povo pertence ao meu neto. Eu espero que o povo pertence ao meu neto. Eu espero que o peão seja tão acidente. Vamos acompanhar vocês. Vamos acompanhar vocês. Vamos acompanhar vocês. Vamos acompanhar vocês, mas agora serão levadas ou também tentaram fugir. Será de nós? Serão deportadas para Portugal. Vamos acompanhar vocês. Não, 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 não atirem pedras, não atirem pedras. Elas já são infelizes, os ouvintes, tiram tudo, tentam piedade, tentam piedade. Não atirem pedras, não atirem pedras, não atirem pedras. Elas já estão infelizes, para, tentam piedade, tentam piedade. Já são infelizes, presidente, ai Deus, piedade. Ainda falta a menina graça. De onde está? Só estavam essas. Também soube que havia uma criança. Terão fugido. A infinita bondade do nosso Criador. Ela está bem longe, com o meu filho, a salvos. Ela não fugiu com o vosso marido. Não, menina violante. Ela partiu com o homem que amava. Ai, velha, meu Deus! A pobrezinha está a sangrar o dia todo. Leva-na para a prisão. E conta aos dragões, que partem em perseguição aos fugitivos. Será inútil, senhor inquisidor. O senhor Félix é tropeiro. Conhece todos os caminhos da mata, e se estiver sendo ajudado pelos negros, como acredito, ninguém o encontrará. Eu ordeno. Persigam! Senhora, minha esposa, minha filha Joaquina, eu sei que fossem poupadas. É se vejo que vos levarem em primeiro lugar, justamente para nos humilharem e nós, deixando-nos presos na sensação. É sempre assim que fazem. Creio que tinham outras intenções. Creio que queriam violar nossas filhas. Desgraçados. É sempre assim que fazem. Como mulheres sem proteção. Mas Graça partiu. E Joaquina estava a sangrar. Não, não podemos dizer-lhe uma única palavra contra o senhor Félix. Mas Joaquina, quando percebeu que não poderia fazer a caminhada, pediu a Graça que salvasse nosso neto. Seu padre, perdoe-me, mas eu não tinha mais a quem recorrer. A menina está morrendo. É tua filha? Não, seu padre. A dona Joaquina que está presa, ela está mais para lá do que para cá. Eu vou. Judia ou não, merece uma palavra de amor, se está às portas da morte. A pobrezinha sangrou até morrer. Há meses que ela está deitada, porque quando se levanta, sente-se mal, com dores. E enfim, tomou o medicamento. Mas tomou-me muito de uma vez, porque sabia que era preciso fugir. Eu sei bem que não sou um sacerdote de vossa religião, mas vejo quando estás fraca, pálida. Dizei, dizei a vossa última vontade. Senhor padre. Sim. Meu pai. Minha mãe. Meninas. Eu sei que não viverei mais. Sei também, desde que me casei, que tenho ódio e rancor e não e não o amor do meu coração. Sinto que já não consigo falar mais. Diga, diga. Eu sei o que vós me cede dizer é muito importante. Sim. Sim, menina. Dizei. Dizei o que está em vosso coração. Sr. Padre. Sim. Se um dia tiver notícias de minha irmã Graça ou do Sr. Félix. Diga-lhe que desejo felicidades. Sim. Felicidades. e que e que as minhas últimas palavras foram de amor para todos. Minha filha. melhor assim melhor assim do que do que ser levada pela inquisição. Bate-o com coragem com amor e irá para o céu, sim. Mas existe um céu judeu. O céu existe para todos. Todos os povos sabem que após a morte há um lugar para cada alma viver eternamente em felicidade. Estar de providenciar em um teu agora permitindo ousar por ela. que sejam entregues às autoridades de São Sebastião do Rio de Janeiro enviados à Lisboa são fugitivos do Tribunal do Santo Ofício e lá devem responder por seus crimes contra a fé. de São Sebastião e a mensagem e o Guardiã arre Bloco a ver da equipe e um lugar ao Carreiro e um lugar que está ao Senhor a e um lugar Vamos lá. 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 Vamos lá.